O Projeto 32 nasceu de uma preocupação de aproximar a comunidade odontológica, o acesso social ao cirurgião dentista. Esse ano, nós passamos a realizar um movimento para fazer uma ação, o Natal Sem Dor. Essa é uma ação do Projeto 32 que nós estamos fazendo hoje, onde a gente está fazendo os tratamentos endodônticos, onde nós estamos fazendo a blindagem e a restauração, e onde também nós estamos usando o Serec, graças ao apoio das empresas da Dentsply dentro desse contexto, e também ao apoio da PCD, da FAO, da Associação Paulista dos Cirurgianitistas, que cederam para nós as instalações para que nós pudéssemos desenvolver o processo. A gente não tinha, assim, muito contato, né? Então foi muito legal para aprender, para ter um contato com os pacientes, para ver como que age, como agir direitinho e tal. Foi muito legal e o projeto é sensacional. Tem que ver todo mundo, né? Porque o tratamento de odontologia hoje é muito caro, né? Todo mundo tem condições de pagar, né? Então um projeto desse é bom que todo mundo tenha uma condição de poder tratar da saúde local, que é algo extremamente importante para o organismo, né? Porque é que a gente come, fala e tudo. Eu fiquei impressionado, sabe com o quê? É com a tecnologia dos materiais que foi utilizado. Não sabia que na parte dentária já estava tão evoluída assim. Fiquei impressionado. E sou grato a toda a equipe pelo trabalho efetuado. Desde o acidente que eu sofri, eu vim tentando, mas a gente sempre na vida dá prioridade aos filhos, né? E graças a Deus, Deus me enviou neste lugar, onde tem pessoas maravilhosas que se prestaram a me ajudar. Estou muito grata, muito feliz por isso. Hoje eu renasci de novo. Eu acho que a mensagem mais importante que a gente tem que tentar passar é que todos os dentes são importantes, né? É um sonho meu que eu tive. Eu tenho há muito tempo. Eu já perdi o emprego. Por esse motivo. Muitas vezes a gente busca tratamentos isolados, mas esquece que a boca é uma articulação e todos os dentes estão em função, em conjunto. Então isso é muito importante, levar todos os dentes, os 32, em consideração. Quanto tempo que você dá você urgente, Marcelo? 20 anos. 20 anos sem sorrir? 20 anos sem sorrir. Sorriu enganado. Sorriu de lado, meu Deus. Não era um sorriso total, né? E agora, está feliz? Muito feliz. Muito feliz. E agora, está feliz.